Bom dia, dia primeiro de dezembro, o primeiro dia do último mês do ano, primeira etapa de 80 quilômetros do desafio virtual NexKM, é uma plataforma de desafios virtuais, o que é bacana? Você pode escolher o horário que você vai fazer, se você vai fazer no sábado, no domingo, enfim, os detalhes, entra lá no NexKM, eu vou fazer meus 80 quilômetros hoje, já foram alguns quilômetros dos 80, bem bacana, tem lá acho que 700, quase 800 pessoas de diferentes lugares, é muito bacana isso, bora, estou empolgado. Bom, foram um pouco mais, 30 quilômetros, faltam 50, tem um grupinho aqui de amigos fazendo o desafio, é isso, bacana, deixa eu ir lá, que eles estão meio empolgados. Olha que bacana, aqui é um parque que eu sempre venho, eu sempre venho e eu não conhecia esse lado. Eu conheço esse parque, mas é uma outra entrada que sai aqui, é sempre surpreendente pedalar aqui, imagina que máximo, vem para cá você também, sabe aquela história? 80 quilômetros feitos, 2 horas e meia, o pedal ao todo, de 90, 100 quilômetros, mas os 80 do desafio estão indicados, bacana, deixa eu ir lá, graças ao meu grupo de amigos aqui. Seninha do YouTube, muito bacana, sábado eu acabei de terminar os meus 80 quilômetros do desafio no NexKM, do desafio da Session, na verdade o treininho acabou sendo de 100 quilômetros, isso foi uma coisa, isso é uma coisa bacana, né, quando você faz esse desafio, porque você pode encaixar o desafio dentro da sua rotina de treino, então se você tem um treino mais longo, você faz um treino mais longo. Se você nunca pedalou 80 quilômetros, por exemplo, é uma boa justificativa para você pedalar 80 quilômetros, foi bem bacana, na verdade os 100 quilômetros não era que eu tinha um treino de 100 quilômetros, na verdade tem uma prova de mountain bike amanhã, então eu chamei, convoquei uns amigos, falei assim, galera eu quero muito, não quero deixar de fazer os 80 quilômetros, mas também não quero ficar, né, não tô com essa bola toda de pedalar 80 quilômetros, tipo gostosão e achar que eu vou fazer a prova no dia seguinte bem, então eu chamei os caras para que eles fizessem o desafio, foi muito bacana, agora, acabei de me lembrar, eu preciso recuperar, eu preciso acelerar esse processo de recuperação, espera um pouquinho. Agora eu comecei minha recuperação, é o seguinte, já fiz o meu shakezinho, geralmente eu não tomo shake, eu tomo pouquíssimo suplemento, eu não sou contra, eu acho que eu só prefiro, eu dou preferência para os alimentos, eu não gosto de fazer shake, eu prefiro mastigar e etc. Mas só que o que acontece é o seguinte, nesse momento eu tô fazendo, a minha dieta, em essência, ela tem muito pouco carboidrato. Como eu tenho uma competição amanhã, esse shake é um shake, um recovery. Recovery, geralmente, o que que é? Para diferentes marcas, em geral você tem 3 partes de carboidrato, para uma parte de proteína. Acrescentei pasta de amendoim, frutas vermelhas, e a minha esperança é que após o treino de hoje, de 100 quilômetros, eu consiga reestabelecer um pouco dos estoques de glicogênio, eu acho que eu tô sem força. E para amanhã na prova de mountain bike, eu estar ok. Segunda parte da recuperação, que talvez seja a mais importante. Um dos métodos de recuperação que são, que não existe discussão no meio esportivo, de pesquisa, massagem. Massagem é um dos melhores métodos, recursos que você pode usar para ajudar a recuperar após atividade física, após um dia duro de trabalho. Um bom massagista que entende esse conceito, ele consegue fazer milagres fazendo massagem. Uma dica, sempre a massagem tem que ser das extremidades para o centro do corpo. É sempre do sentido ascendente da perna, ou da extremidade. Por quê? O nosso corpo é fantástico em várias coisas. Uma coisa que ele não é muito bom, é a ajuda, a eficiência do retorno venoso para os órgãos centrais, no caso, para o pulmão, para ser enriquecido, enriquecido com oxigênio, e daí, voltar para os músculos com oxigênio e nutriente. Principalmente, das pernas. Por quê? O sangue que está aqui, quando você para a atividade, o sangue venoso, aquele carregado com CO2, ultimamente, eles não dizem que as veias transportam apenas sangue venoso. Mas, para ser mais simples, o sangue venoso é aquele que é transportado através das veias. O sangue venoso, rico em CO2, que está na extremidade, ele tem alguns desafios para voltar para os órgãos centrais. Força da gravidade, porque você está em pé, está muito longe o seu pé, está muito longe do coração. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tem dificuldade. Quando você está fazendo atividade, algo que ajuda o retorno venoso, é a contração muscular, porque conforme você vai caminhando, pedalando, o músculo, ele vai funcionando como uma bomba, que vai trazendo aquele sangue venoso, para o coração, para o pulmão e etc. Quando você para, não tem mais ação muscular. Então, a melhor coisa é, primeiro, perna para cima, ou no mesmo nível do quadril, do tronco, ou você pode usar essas famosas botas de compressão. Enquanto eu vou colocando aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, como que é a embalagem. A Air Relax, a bota de compressão, ela vem dentro dessa malinha, parece uma mala menor do que uma mala de viagem. aqui tem um motorzinho, enfim, eu vou checar ali a tomada, daí são as duas pernas, perna direita, perna esquerda, ela tem um compressorzinho, que é super silencioso, e é basicamente isso. É super simples, essa chama Air Relax, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre o aparelho, sobre a bota, mas para esse vídeo, eu acho que basta a informação, de que eu estou usando isso para ajudar na recuperação, e é engraçado, uma coisa que eu fico super intrigado, uma coisa que eu fico super intrigado, no mundo do fitness, existem várias coisas, vários suplementos, aparelhos, etc, que não servem para porcaria nenhuma, esse tipo de equipamento, essas botas de compressão, de diferentes marcas, elas são fantásticas, as pessoas deveriam ser quase que obrigadas a usar, terceira idade, pessoas com problema de retenção de líquido, esportistas, pessoa que fica muito tempo em pé, essa bota, eu acho que ela custa aqui no mercado brasileiro, no mercado brasileiro não, mercado americano por volta de 500 dólares, é uma ótima bota, eu vou ligá-la, eu vou ligar, pronto, olha como é silenciosa, deixa eu pegar aqui, ai, agora eu estou preso, ai, é super silenciosa, o que ela está fazendo? ela tem várias câmaras de ar, então, ela vai, eu tenho que colocar a câmera em algum lugar, ela vai enchendo, essas câmaras de ar, e essas câmaras de ar, elas vão massageando a sua perna, para favorecer, o retorno do sangue venoso, e isso é fantástico, além de outros benefícios, como, é, diminui a chance de, de inchaço, acelera a recuperação, diminui dor muscular pós treino, porque, o fluxo sanguíneo é favorecido, eu acho que por hoje, é só, é, eu vou ver, descobrir se tem representante no Brasil, eu acho que sim, e é isso, é uma delícia, pronto, fico aqui, vou editar o vídeo agora, e é isso, galera, o dia não acabou ainda, mas acho que por enquanto, deixa eu tomar meu shake, fazer esse negócio aqui, é bem gostoso, ah, que delícia, tchau, 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 tchau,